A CIDADE NO BRASIL BORRA BORA 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 Só um joguinho rápido com eles aqui Só um joguinho rápido com eles aqui BORA PARA NÃO BORA BORA BORRA BINHINHO Aproveita que tem mago Que moer no chão Mora de novo Vem morar com o dia, viu? Bora, Lucão! Para não! Volta! Volta agora! Volta! É, vai até o final e volta! Vem, volta! Volta agora! Já voltei! Volta! Cadê a mangueira? Liga a mangueira! Liga a mangueira! Bora, bora! É que o Pedro é bonzinho, não está fazendo nada! O Pedro está tranquilo! Olha, está até enxergado! Não foi o Pedro que fez! Ei, mas eu estou em venda! Está chovendo! Ei, não é para pular não, é rastar! Rastou já! Vamos para fazer ele não! Gente, é só respirar! Bora, bora, bora! Bora, está chovendo! Bora, Daniel! Bora, bora! Está claro! Bora, está chovendo! Chegou lá e voltou! Essa água é falsificada! Eu não posso tomar... Bora, Pedro! Estou descansando! Eu ia falar que só... Toma banho muito... Ah! Eu já fiquei! Eu vou aguentar! Eu vou aguentar! Calma aí! Eu vou igual! Bora, bora, loutor! Bora, loutor! Bora, bora, bora! Ah, chefe! Bora, bora! Ei, chefe! Você não vai lá, não! Bora, bora! Vai, 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 vai! E o André está fazendo foto? Não! Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho coisa, não! O menino está filmando aqui, ó! Tira foto! Ei, não vai lá, não! Tira foto do vídeo! Ei, Lucão! Pera aí, Lucão! Para aí, pera aí, Lucão! Para aí, parou! Parou! Cessou, foi! Ah! Informa de novo aqui! Informa de novo! Lucão! Acostouzinho, ó! Ih, Lucão! Vai ter pra acampamento mais! Eu, Lucão, coisa com o gelo! Eu, Lucão! É, Lucão! É, Lucão! Informa! Hum, 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 hum! Boa! Segue ele! Eu não vejo mais correr, não! Chefe, eu já cheguei no meu limite, chefe! Não gosto de mandar, senhora, carinha! Vamos, vamos! Vamos de novo! Vamos!